E aí galera! Beleza! Trazendo aqui mais um vídeo de TEF 2! Nossa, é um mês e pouco que eu não abro TEF 2, velho, que eu já abri gravando, então, pra gravar aquela beleza, né? Eu também fiz esse vídeo aqui não só pra gravar gameplay, mas pra falar porque a gente está assistindo vídeos, ou com pouco conteúdo Na verdade o tio Chico já falou num post lá do grupo da Steam, o motivo pra gente estar parado assim E na verdade, pra mim TEF 2 é uma falida e grandão, cara, a gente viu muita gente, muitos amigos meus pararam de jogar E tem Spy aqui Até o próprio tio Chico parou de jogar, então... Ah, ganhamos Então desanima um pouco de gravar Ué, não é mais medalhinha, velho? Agora é... É o bonequinho? Nossa, nem tô... Não sei que era medalha, mano, é só eu não tenho medalha Então... Na verdade eu acho que o TEF 2 deu aquela falida, mano Toma uma água aqui que tá calor E eu também dei uma parada porque eu tô... voltei a... Voltei a trabalhar, não, sempre trabalhei Final do ano é sempre corrido e não posso ficar parando também, né? Aproveitar que é final do ano Não... não pode parar, né? Tá bugou de hoje de novo Então é aquela correria O Chico tá... voltou a estudar Eu voltei a lutar, quem não sabia, eu lutava Maitai E agora eu voltei, voltei um mês e pouco Dois meses já, eu voltei a... a lutar Legal, bugou Seita, hein, mano? Deixa eu dar um reconect aqui enquanto eu vou falando Então... tá foda, é... Mas já deixar desde aqui, não vamos parar com o canal Não vou parar com o Dual Gamer Eu tô pensando em... eu sempre tive uma vontade muito grande De fazer um canal de culinária no YouTube É uma bosta, sei, mas... Eu sempre curti culinária Cozinhar uns bagulho louco aí Sempre gostei, mas nunca tive coragem ou... Nem coragem, é tempo ou... Sei lá, disposição de uma cozinha, sei lá Ou... Não, esses bagulho louco, né? Então eu tô pensando em fazer Que eu consegui reformar minha casa Não reformei o jeito que eu queria, mas... Tá indo, né? Tá reformando ainda Ai, no blue mesmo Mas é isso aí, eu vou ver se eu crio um... Mano, que missão que tem? Mostra Então eu vou ver se esse sábado... Ah, esse sábado, né? Eu não sei que... Como que eu vou... Quando que eu vou gravar Mas eu vou tentar fazer um canal de culinária Se eu der certo eu vou postar no... Não vai ser no Dual Gamer Pessoal, um canal à parte, tá? Não se preocupem O Dual Gamer vai continuar aqui de bonitinho Ele cria outro canal Ah, direito de iniciar também Nossa, direito de iniciar também É essa palavra aí Pra não... Não ficar bagunçado É isso aí, mas... Espero que vocês continuem com a gente aí Não... Não paramos de gravar Só tá mais difícil mesmo Nesse final... Nossa, não é que final do ano Eu volto a gravar... Gravar com mais frequência, né? Deixa eu pegar o Double Mane aqui Voltei aqui, eu tava falando com o Mano... E morri... Os caras fazendo um base rape fudido... Agora eu não lembro o que eu tava falando... Então... Vamos para o Game Apply... Eu não entendi esse bagulho que captura alma, velho... Eu não manjei... Tem ciclo aqui... Deixa eu ver... Rapidão aqui... Eu não tô ligado no TF2... Fiquei foda mesmo do computador... Nem ligando o computador eu tava... Olha umas coletadas... Hum... Legal... Esse aqui é o bagulho que o Chico gravou o vídeo... Agora que eu lembrei... Agora eu me recordo... Eu ouvi o vídeo deles lá... Que ele tava lá no House Boots... Deixa eu pegar a vida... Deixa eu pegar a vida... Deixa eu pegar a vida... Nossa, cara... Não me vê... Como é que esse trouxa não me viu... Ah, agora esse outro trouxa não viu... Vou tentar um transporte aqui... Tem... Puta que pariu... Vamos lá destruir... Eu acabei de pensar que meu fone tava fechado... Não, ele tá aberto... Não para de ganhar mensagem... Opa que pariu... Esse Heavy me fodeu... Vamos lá... Pronto... Tp down... Ah... Tá ali... Isso... Pronto... Ai... Quase... Por que tem um chapéuzinho de bruxo ali aparecendo... Maceta... Explosão... Ah... Para quem não... Para quem não tá jogando ao meio... O cara vem primeiro... Como você vê que o time tá bom... Véi... Sério... Seis barral... Nossa... Perdemos... Engraçado pela vida... É um mini-center... Ah... Perdemos... Retardado na minha posição... Mais normal que isso... Galera... acho que a gente vai conseguir pegar... Não sei... Uau... Eu acho que... Tava difícil... Hehehe... Recebi uns itens doidão aqui... Um monte de caixa... Não quero mais abrir essas bosta... Ah... Dia das Bruxas... Olha esse aqui... Vale a pena abrir... Ah... Se concede a transmutação da bruxa... Permite que você transmute 3 itens de um dia da bruxa e não trocá-los do ano passado... Nossa... Eu tinha... Ah... Recebe um bônus a cada 10 transmutações... Ativa... Mutações... Ah... Legal... Eu tinha uns itens de Halloween, mas eu não sei o que eu fiz... Ah... Eu tenho... Hahaha... O que que faz para transmutar... Vamos transmutar... Transmutação... Celos... Celos... Via... Vai sendo, não sei fazer, foda-se... Ah... A gente defende agora... Me desculpe... Muito tempo sem jogar... Beleza... E tá um calor... E ontem tava um frio... E amanhã vai estar um frio também, porque... É assim que fica aqui o tempo, né... Depois a gente morre... Não sabe o porquê... Ah... Eu também fiquei um tempinho fora, galera... Porque o meu tio... Ele sofreu um acidente... Arrancaram o cérebro dele fora... Ele teve coágulo... E eu tive que viajar... Ele morava longe pra caramba... Daí... Atrapalhou muito... Tem um spain aqui... O spain tá lá em cima... Spain de demo... Fica retardado olhando pro céu... Olha... Morre não sabe porquê... E daí eu fiquei um tempão fora aí... Por causa disso aí... Mas ele... Melhorou, né... Mas agora piorou... E... Tá aí, né... Na luta... Eu vou ter que voltar pro lado daqui a algum tempo... Pra ver... Nossa... Esse Uber aí... Distância quilométrica... Que cego louco, mano... Ah... O Soldier, velho... O Soldier tampou o cara, velho... Deixa eu desligar a internet do meu celular aqui... Que... O bagulho tá louco, né... Tá parando a gravação aqui, tio... Vai... Ih... Ah, moleque... Fudeu... Caralho, velho... É um crítico... Caralho, time... Que coisa tá tensa, hein... É só o ventinho... Ah... Tem cheiro de Spy, velho... Ah, nossa... E aí, vocês ficaram felizes com a notícia que o Overwatch talvez vai ser pago? O médico morreu... O que eu acho que eu ia atirar, velho... Jogou... Spy ali... Spy sapou tudo... Oh, meu Deus... Engenheiro problemático, né, velho... Eu tenho... Eu fico um mês sem jogar e eu tenho o mesmo problema de pular e não atirar, velho... Não sai de mim... Nunca mais sai... Ah, é por isso que eu tô de inuso... Eu tenho inuso ainda? Tenho... Mas a gente some... Inatividade... Aí... Saculdade da porra... Vamos ver... Como um sniper matou um cara ali... Está unido... Ele tá lá em cima... Calma que eu tenho que pensar... Muito bem nos movimentos... Porque nosso time aqui tá... Foda... Tem gente aqui... Ai... Se eu pular o mofo... Ah... Ele atirou lá em cima e acertou embaixo? Beleza... Beleza... Fingi que eu ouvi isso... Pode atirar embaixo mesmo... Caralho... Mano... Ai... É perdi engraçado... A gente perdeu, velho... Nossa... Tomei uma bike na cara, velho... Ah... A gente procurou aqui... Essa porra... É... Foi bonita... Beleza... Spy... Ah... Puta que pariu... Agua gelada, velho... Nossa... Pensei que a gente tinha morrido... Nossa... Acho que... Eu acho que passou uma flecha aqui... Um tiro que eu tomei, né? Vai, velho... Vai, velho... Ah... Mano... O bagulho... Por que eu to voando assim... Dando um... Um... Jumping... Para frente... Nossa... Que retardado pessoal... Fala um bagulho desse... Lógico que foi um tiro que eu tomei, né? Falei sem pensar... Olha o sniper aqui... Ah... Porra... A base aqui, velho... Vamos destruir a base... Fornecedor... Tem o TP... Deve ter uma frente... Hehehehe... O TP milagrou... Morri... Hum... Um TP não... Um crítico... Ah... Um TP ali... Não... Vem da lá... Destruí-lo... Mata ele... Isso... 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 Ele chega com bastante vida... Isso... Falou pai... Trouxão... Não... 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 Pega a vida... Pega a vida... Puta... Não tinha vida, velho... Ou tinha... Não sei... Tinha um TP ali... Tinha um TP ali... Que eu acho que eu destruí... Não... Acho que era dispenser... Não consegui ver ali não... O bug de kill ali... Não... 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 É isso aí galera... Eu vou deixar esse vídeo por aqui... Eu vou tentar gravar frequentemente... Espero que vocês tenham gostado, é um vídeo meio curto, porque eu estou meio corrido também, porque hoje é quarta-feira, e é isso aí, espero que vocês tenham gostado, eu vou fazer esse canal de culinária aí, não vou ter muito vídeo, eu vou tentar, culinária não, né, uns videozinhos da hora, fazer meio um por fora das gravações de jogo, espero que vocês gostem, eu deixo notícias aí no Dolgamer, ou na página do Facebook, mas com certeza eu faço um vídeo falando se vai ter ou não, é isso aí então, valeu e falou, não vamos agora no MotaF2 e nem o canal, mas também, valeu!